Cuidado porque as pessoas mudam o discurso, né? Agora até é evidente... Não deixe de ser católico, seja católico na sua casa. Olha, o Kit Igreja Doméstica traz tudo o que você precisa para você começar a igreja aí na sua casa. O Manual da Igreja Doméstica traz para você os sacramentos que você pode ter aí na sua casa e também os roteiros da comunhão espiritual no encontro com Jesus. Tem também o Manual do Ministro da Igreja Doméstica com todas as dicas, todas as informações para você ser igreja sem errar na sua casa. Vamos seguir a Santa Igreja de dois mil anos sem inventar nada. Tem um manual que explica para você como fazer isso. Orações para a Igreja Doméstica para você poder rezar no dia a dia e aí na sua casa para a sua santificação. Tem também o Aspersor de Água Benta para você poder abençoar a sua casa, a sua igreja doméstica. E, claro, não podia faltar a estampa do Papa Bento XVI. Você adquire o Kit Igreja Doméstica na Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Edições Sagrada Face de Tours, livros para a sua salvação. Então não se espante, porque agora chegou para mim a notícia que tem vidente dizendo que Bergoglio não é Papa. Nós estamos sem Papa nesse exato momento e temos que aguardar o próximo. E a aparição que mandou rezar pelo Papa Francisco agora diz que ele não é Papa? São as notícias que nos chegam? Oh, mais querido, surpresa nenhuma. Estou surpreso, não. Isso tudo é parte do golpe. Essa gente é ligada com o bispo, com o clero, não faz nada da cabeça também. Simplesmente aí tem gente até revoltada na internet conclamando Cadê o Dom fulano de tal? Nem lembro o nome dele. Por que ele não toma providência contra essa aparição falsa? Né? Se falso, vidente, sei lá o que mais. Então. Então é assim, né? Também a aparição então levou 11 anos para descobrir que Jorge Maio Bergoglio não era Papa e nós estamos sem Papa. Oh! Poxa vida, hein? Então, gente, é assim. Não se espante dos golpes que vão dar em cima de vocês. Infelizmente, os que não estão avisados, aqueles que são mais ingênuos, não estão sabendo de nada. Também muitos não quiseram saber de nada. Você mandou os vídeos, eles não quiseram ver. Agora estão vendo o que eles estão vendo aí. Essas decisões polêmicas que nós estamos vendo, que a grande maioria dos católicos, obviamente, não aceita. E simplesmente botaram o bode na sala. E eu, não sei, pode ter uma possibilidade bem forte aí. Pode ser que o próximo tire o bode da sala. Falaram, não, isso aí não pode. Pronto. Oh! Ele é conservador! É, vai ser assim. Acordou, hein? Então. É isso. Então, vamos ficar espertos. É hora do golpe. É hora do golpe bergoliano em cima da fé e da boa fé dos católicos verdadeiros. Cuidado, porque as pessoas mudam o discurso, né? Agora até é evidente. Oh! Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Fast Tours, uma paróquia de leigos para leigos, católica apostólica romana, que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo formou e está chamando você para fazer parte. Todo dia às 18 horas, Santo Terço Mariano Estudo Bíblico. E todos os domingos, às 9 da manhã, você faz com a gente a comunhão espiritual. Vem que é bom demais. Não deixe de ser católico. Continue sendo fiel a Cristo. Continue na sua igreja doméstica, no caminho da salvação para nosso Senhor. Se prepare. O Senhor está voltando. Vem com a gente. Vem com o Senhor Jesus Cristo.